O norte do estado está nos chamando, pessoal, porque Joinville confirmou mais uma morte por dengue. Isabela Correia está ao vivo conosco. Com esse registro, Isabela, a cidade chega a quantas mortes, considerando esse ano? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, já chega a 34 pessoas que perderam a vida por causa dessa doença desde o início deste ano. A gente vem falando sobre isso a cada semana. Na segunda-feira passada, já falamos sobre isso, onde registramos mais três mortes. Agora, infelizmente, mais uma pessoa, mais uma vítima. É uma mulher de 74 anos que estava internada em um hospital da rede pública aqui de Joinville e ela morreu no dia 1º de junho. A gente gosta sempre de explicar para você que nos acompanha o motivo dessas mortes serem registradas um pouco depois de quando elas aconteceram. Porque quando acontece, então, esse óbito, o hospital encaminha aquele material que é avaliado pela DIV ali, para fazer aquela avaliação, e ver se realmente o motivo da morte foi por causa da dengue. Então, por isso que há esse período que é feita essa análise em laboratório. Essa moradora era do bairro Bom Retiro. Esse bairro não está entre os infestados, considerados infestados pela prefeitura, mas, sim, há também muitos casos ativos nessa localidade e também em outros bairros. Até agora, três são considerados infestados, como os bairros Paranaguamerim, Jardim Paraíso e também Comasa. Além desse número negativo, que é um recorde de pessoas morrendo por causa dessa doença, também os números ativos da doença, ou seja, os focos ativos, não param de crescer. Até o momento, de acordo com o último boletim, são mais de 26.700 casos desde o início deste ano. Fazendo um comparativo com todo o estado de Santa Catarina, Joinville, desde o início, se destaca como a pior cidade quando o cenário é dengue. Nós temos outros municípios da Grande Florianópolis que também têm muitos casos, de acordo com o último boletim da DIV, mas não chega nem perto ao que Joinville registra esse número aqui, porque nós temos Palhoça, Florianópolis e também São José, que são os municípios com mais casos ativos, mas eles não chegam nem perto desses pouco mais de 26.000 que Joinville registra. Pelo levantamento da prefeitura, mais uma vez, os principais focos da dengue estão justamente dentro do quintal de cada pessoa, dos quintais próprios, né? Então, por isso é aquele pedido, né? Que as pessoas façam toda essa limpeza, que não acumulem água em casa, em quintais, que cuidem também, até mesmo do bairro, porque, de repente, se você cuida da sua casa, mas seu vizinho está acumulando lixo, ali pode sim estar um criadouro do Aedes aegypti e fazer tudo isso que a gente consegue acompanhar, infelizmente, desde o início deste ano. Os casos não baixam, o número de mortes também estão aumentando cada vez mais e por isso que fica esse pedido de ajuda, né? Para que cada um faça a sua parte para tentar frear o avanço dessa doença aqui na nossa região norte.